Você já ouviu falar do TIM Mais Vantagens? Esse é o programa de benefícios da Operadora TIM. E nesse vídeo, o Melhor Plano te explica como o TIM Mais Vantagens funciona, quais benefícios e quais clientes podem participar. Oi, pessoal! Aqui é a Ivna do Melhor Plano, site que compara planos de celular, banda larga, TV por assinatura e outros serviços financeiros e de telecom. Pelo site do Melhor Plano, você compara quais planos que estão disponíveis no seu endereço e contrato online. Acesse o site, compare e economize. E nesse vídeo, a gente explica sobre o TIM Mais Vantagens, que é o programa de benefícios da TIM. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado sempre que tiver um conteúdo novo. E acompanhe o Melhor Plano também pelas redes sociais. Por lá, você fica por dentro das novidades sobre serviços financeiros e telecom. O TIM Mais Vantagens é um programa de benefícios da TIM, disponível para clientes na modalidade móvel para planos pré-pago e controle. Pelo TIM Mais Vantagens, o cliente tem acesso a Há várias maneiras de acumular pontos, ganhar descontos e benefícios pelo TIM Mais Vantagens como Números da sorte. Ao realizar missões no app, o cliente ganha números da sorte para participar de sorteios de prêmios semanais e mensais. Quarta TIM, premiação que acontece todas as quartas-feiras no app TIM Mais Vantagens, com descontos exclusivos em parceiros. Estrelas, ao realizar ações no aplicativo, o cliente ganha estrelas que podem ser trocadas por franquias de internet, descontos na loja TIM ou números da sorte. Missões TIM, ao realizar desafios no TIM Mais Vantagens, o cliente pode ganhar números da sorte ou benefícios em parceiros. Os benefícios e descontos variam de acordo com a categoria em que o cliente está no programa de benefícios. No caso dos planos pré-pago, a categoria varia de acordo com o valor da recarga. Bronze, 10 a R$19,99 de recarga ao mês. Prata, 20 a R$39,99 de recarga ao mês. Ouro, 40 a R$59,99 de recarga ao mês. Diamante, a partir de R$60,00 em recarga. Lembrando que a categoria é zerada a cada mês. E para mudar de categoria no caso dos pacotes pré-pago, basta fazer uma recarga no valor da categoria correspondente. Já para quem é cliente TIM Controle, a categoria vai variar de acordo com o pacote controle contratado. E se você quiser trocar de categoria nesse caso, será necessário também trocar de plano. Para participar do TIM Mais Vantagens, não é necessário fazer nenhum tipo de pagamento. Basta fazer download do aplicativo na sua loja de aplicativos, que ele está disponível tanto para Android quanto iOS. Depois de fazer o download, basta cadastrar o seu número. O mesmo ocorre para cancelar o TIM Mais Vantagens. Caso você não queira mais fazer parte desse programa de benefícios, basta sair da sua conta do aplicativo e depois remover o aplicativo do seu aparelho. E se você quer conferir outras opções de planos da TIM e seus benefícios, é só acessar o site do Melhor Plano. Por lá, você consegue comparar quais planos da TIM de outras operadoras estão disponíveis no seu endereço, o que está incluso nos pacotes, os valores e contratar online. O site do Melhor Plano é esse que aparece aí na sua tela e também está disponível aqui embaixo na descrição desse vídeo. E se você ainda tem alguma dúvida sobre o TIM Mais Vantagens, pode deixar aqui nos comentários que a gente te ajuda. Na descrição desse vídeo também tem um link de um conteúdo com mais informações sobre esse programa de benefícios da TIM. E se você já usou o TIM Mais Vantagens, compartilhe aqui nos comentários a sua experiência. E se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado sempre que tiver um conteúdo novo. E acompanhe o Melhor Plano também pelas redes sociais. Eu fico por aqui até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho